O TV divirta-se aqui no lançamento da American News, nova loja aqui do Iguatemi, tá bonita festa. Gente, a gente tá aqui, ó, no estande das promoções da loja. Tá com os perfumes, ó, eu deixei até meu champanhe aqui, ó. Os perfumes da promoção foram R$100,00, tem perfumes internacionais na promoção. Tem o Kenzo Flower, que tá R$209,00, ó, o TV divirta-se R$259,00, ó, gente. Muitos preços bons aqui na American News, ó. Gabriela Sabatini, esse aqui, ó, R$49,50 da Juliana Paz, esse aqui é na Sonho. Aqui, ó, Fozzon, esse perfume eu já tive, é um clássico, é da Dolce Cabana, né? Eu amo esse perfume, ó, no Cartier, ó, o Bozzon. Gente, vale a pena aqui na American News, muitos preços bons, muitas promoções, muitas novidades de todas as marcas. Muito boa a loja, pra quem gosta de perfume, maquiagem, colete de beleza, a loja é a American News, aqui no Shopping Guatemi, no primeiro piso, antes era no segundo, agora tá no primeiro. Vejam conhecer a American News.